A Miso Robotics anunciou hoje que o seu robô cozinheiro, conhecido como Flip Robot on a Rail, o Roar, já está à venda para todo mundo. O equipamento custa em torno de 30 mil dólares ou cerca de 165 mil reais e cozinha até 19 itens alimentares. O Flip Roar possui câmeras 3D com sensores de profundidade térmica e uma tela de 15,6 polegadas sensível ao toque. Acoplado ao equipamento, há um braço robótico que consegue empunhar espátulas e agarrar cestas com comida para fritar. Todo o aparato foi pensado para preparação de alimentos simples em fritadeiras ou grelhadores. Além de preparar comidas, o Flip tem capacidade de realizar manutenção básica em churrasqueiras, como raspar a crosta queimada ou remover o excesso de óleo. Apesar do preço divulgado, a empresa pretende reduzir os custos do robô para 20 mil dólares. Ainda está prevista uma opção de contratar o Flip Roar por mil dólares ou cerca de 5.500 reais por mês. Saiba mais detalhes no nosso portal olhardigital.com.br.